O Sete Céus Montanhosos e Celeste É a terra do esplendor. É onde a bondade é suprema e idealizada. É a lei, o bem, a compreensão e a misericórdia. A única montanha sagrada de Celeste eleva-se de um mar infinito de água benta e alturas incompreensíveis. Aqui, justiça, bondade, ordem, graça celestial e misericórdia são as regras. Aqui, olhos atentos seguram as muralhas contra o mal em todas as suas várias formas. Aqui, todas as coisas são lindas. Os Sete Céus Montanhosos são o lar para as almas mortais bondosas e empáticas com seus semelhantes. Mas é um paraíso que os demônios dos planos inferiores conquistariam se pudessem. O Monte Celeste é uma promessa de melhoria e união definitiva com os poderes do bem e da lei, para aqueles que são dignos. Assim, os suplicantes almejam subir suas camadas, uma após a outra, até a altura máxima da cidade celestial e dali ao céu iluminado. Bahamut, senhor dos dragões bondosos, reside em Celestia, assim como Heironios, o deus da bravura, Moradim, o senhor dos anões, e Yondala, a deusa dos Hauflings. A gravidade e o tempo em Celestia são normais. Cada camada de Celestia é infinita, embora cada uma seja apenas uma parte da montanha maior. Celestia é divinamente mórfica para entidades que possuem pelo menos um poder de divindade menor, e é alterável da maneira normal para criaturas mais comuns. Neste plano, não há traços elementares ou energéticos. A única maneira de chegar a Celestia é entrando em sua primeira e mais baixa camada, Lúnia, também chamada de Mar de Prata. Os visitantes sempre se encontram nas ondas de um oceano ao redor do monte. Muito poucos portais de outros planos levam a qualquer lugar em Celestia que esteja além do Mar de Prata. Uma sequência de portais conecta as sete camadas do plano. Cada portal para uma camada superior fica no ponto físico mais alto da próxima camada inferior. Mover-se através das camadas é o mesmo que subir o Monte Celeste. Mas o que torna a ascensão do monte mais do que apenas uma questão de escalada é que cada camada tem muitos caminhos que levam à próxima camada. Somente aqueles que encontraram alguma verdade sobre a lei e a bondade podem encontrar o caminho. Assim, atingir o pináculo envolve uma série de provas durante os quais o suplicante é lentamente lavado de ideais que não se conformam com o plano. No entanto, há rumores de que existem atalhos não espirituais para o viajante que sabe onde procurar ou com quem falar. Celestia é o lar de muitas criaturas do bem, como Asimars, Devas, Planetários e Solares. Além disso, vários grupos de nativos bem alinhados do plano material estabeleceram residência na encosta mais baixa, ao longo da Praia do Mar de Prata. Os principais residentes de Celestia, os Arcontes, são para Celestia o que os demônios são para os Nove Infernos. Os Arcontes, nativos do plano e fornecedores de seus ideais. Os Arcontes possuem várias etnias, sendo as mais comuns os Arcontes Luminares, os Arcontes Guardiões e os Arcontes Mensageiros. A maioria dos peticionários de Celestia são Arcontes Luminares. Mais do que a maioria dos peticionários em outros planos, eles são agraciados com conhecimento e poder. O objetivo de cada peticionário é ascender através das camadas do Monte Celeste e evoluir para um tipo de Arconte mais glorioso. Outros Arcontes tratam os Arcontes Luminares como crianças, perdoando seus erros e guiando-os pelos caminhos da virtude. Arcontes Luminares se parecem como bolas flutuantes de luz e brilham como uma tocha. Do litoral na base da primeira camada até as alturas da sétima, os caminhos percorrem os muitos picos, cristas, canyons e desfiladeiros do Monte Celeste. De alguma forma, cada inclinação aponta para a próxima camada, que brilha como se fosse um sol para a camada abaixo. Cada fenda eventualmente leva para baixo, passando por cachoeiras arqueadas e riachos impetuosos até o Mar de Prata. Mesmo visto de muitas camadas acima, o toque de cada onda quebrando na costa de Lúnia é fraca e tranquilizadoramente audível. Lúnia A primeira e mais baixa camada de Celeste também é chamada de Céu Prateado. Portais de outros planos se conectam à Lúnia na orla do Mar de Prata, escuro como o vinho, um vasto golfo de água benta. O Mar de Prata não contém sal e contém todos os tipos de vida aquática, desde minúsculos cardumes de peixes prateados até leviatãs que se movem nas profundezas. O céu de Lúnia é escuro, mas repleto de estrelas prateadas brilhantes o suficiente para iluminar a costa do Mar de Prata, onde ela corre contra a base da montanha. A costa é pontilhada por cidadelas e redutos de pedra branca polida de várias arquiteturas e habitantes. Muitos estão abertos ao comércio com os Elfos do Mar do Plano Material. Castelo Morhevik As Maravilhas de Lúnia oferecem muito, mesmo para um mago malvado caótico, empenhado em aprender os caminhos do bem. Pedindo favores de várias classes sociais e revelando sua sinceridade a arcontes de alta posição, o mago Morhevik construiu seu castelo na costa do Mar de Prata em paz. Embora esteja sinceramente tentando se reabilitar, ele tem um longo caminho a percorrer e mantém muitos instintos e noções de seu antigo estilo de vida. Morhevik dá as boas-vindas aos visitantes e permite que os viajantes de qualquer alinhamento fiquem no castelo. Alguns dos velhos amigos de Morhevik, como Citris, uma vez chamado de Destruidor de Almas, e Japheth, anteriormente conhecido como Sugador de Vidas, O visitam de vez em quando. Chegar ao plano com água penta, do Mar de Prata até a Cintura, pode causar cicatrizes e assustar os velhos amigos de Morhevik. Por isso, eles não o visitam com tanta frequência. Negócios interessantes e histórias mirabolantes podem ser encontradas no castelo. E os viajantes que não querem lidar diretamente com Arcontes, consideram esse um bom lugar para ficar. Mercúria A segunda camada de Celestia também é chamada de Céu Dourado. É um lugar de arra-efeito e de grandes esperanças, onde a luz dourada se espalha por tudo. Aqui, as encostas são inofensivas. Os vales exuberantes e os riachos correm velozes. Platôs e passagens fornecem espaços para pequenos assentamentos de Arcontes e outros seres nobres. Grandes tumbas e mausoléus maravilhosos em Mercúria garantem o descanso eterno aos mais nobres dos lutadores. Aqui, os habitantes de Celestia honram seus feitos durante um dia, chamado de Dia da Memória, comemorado anualmente. Palácio de Bahamut Esta maravilha cintilante é construída inteiramente a partir do tesouro de Bahamut, o dragão de platina, governante dos dragões bons e um modelo de sabedoria, conhecimento, profecias e canções. As janelas do palácio são pedras preciosas em engastes de ouro e prata. Suas paredes são incrustadas com cobre e jade, e seus picos são de mitral batido. Lá dentro, sete grandes anciões dão assistência a Bahamut, em meio a tesouros acumulados ao longo de eras, e os ossos de mil ladrões fracassados. O palácio de Bahamut move-se entre as primeiras quatro camadas de Celeste, segundo a vontade do deus dragão, carregado por um redemoinho. Para os viajantes amigos do dragão de platina, o palácio oferece um método alternativo para viajar por Celeste, sem precisar percorrer pelos caminhos tradicionais. Venia A terceira camada de Celeste também é chamada de céu perolado. As encostas de Venia são antigas, arredondadas e ocasionalmente cobertas de neve. Os viachos são quentes e límpidos, embora o gelo frequentemente se forme nas margens no inverno. Campos em terraços e bosques cuidadosamente tratados são esplendores comuns. Vistos das encostas O Lago Montanhoso de Vidro Este lago de montanha de água gelada está situado em um vale em forma de tigela entre três picos, alimentado pelo escoamento de uma geleira de gelo azul no alto. Quando um devoto joga algo verdadeiramente importante e valioso no lago, como uma oferta, uma luz surge das profundezas incompreensíveis. Quando a lua atinge a superfície, ela assume a forma de uma profecia apresentando o suplicante, ou um poderoso arconte para lidar com o intruso, se a oferta não for sincera. Campos verdes Aqui as colheitas nunca falham, o clima é sempre ameno, e as colheitas abundantes são uma bênção. Este é o reino da divindade Haufling, Iundala. E isso significa conforto. O reino é uma combinação de casas escavadas, pequenas construções rústicas e campos intermináveis. Nenhum grande predador vive nos campos verdes. Tolpeiras, coelhos e texugos são comuns. Solania A quarta camada de celéstia também é chamada de céu cristal. Um céu que brilha como prata polida, paira sobre as encostas tranquilas de Solania. Névoas luminescentes e cheiros evigorantes envolvem os vales. Muitas das encostas contêm grandes geleiras acima, e elas permanecem ricas em minério e minerais preciosos abaixo. Os picos de Solania abrigam mosteiros, catedrais e outros santuários sagrados. Frequentemente, essas estruturas são o destino de peregrinos interplanares que buscam respostas para questões da criação, labuta e amor. Heraknor As encostas de Solania são profundamente escavadas por uma vasta mansão anã chamada Heraknor. Ninguém, exceto anões e peticionários anões, são permitidos. Aqueles que entram e voltam falam de trabalhos em pedra e artesanato que ultrapassam de longe qualquer coisa que um anão possa ter visto no plano material. Quando Moradim dispara as profundas forjas da alma abaixo das raízes do Monte Celeste, todos os corredores se precipitam com o barulho dos foles. Clérigos anões dizem que Moradim usa as forjas das almas para temperar os espíritos de seu povo e suas armas. As forjas também podem ter outros usos. Os arsenais de Heraknor são incomparáveis, e os anões veteranos de combate e os peticionários de anões que enchem os corredores de Heraknor tornam a mansão quase inexpugnável. Mertion A quinta camada de Celeste também é chamada de Céu Platina. As encostas de Mertion são suaves, nivelando-se em grandes planícies extensas dominadas por cidadelas e cúpulas. As cidadelas de Mertion são campos de concentração para paladinos, celestiais e outras criaturas do bem e da lei. Empiria Também chamada de Cidade das Almas Temperadas, Empiria fica à beira de um lago de montanha frio e claro. As muitas fontes de cura e águas curativas em Empiria podem restaurar membros atrofiados, fala perdida, desarranjo e a própria energia vital. Aqueles que buscam tais graças precisam apenas encontrar a fonte correta. Empiria também é conhecida por seus curandeiros e hospitais, e muitos peregrinos procuram chegar a este local lendário de perfeita saúde. Jova A sexta camada de Celestia também é chamada de Céu Cintilante. As encostas estão salpicadas, de grandes rubis e granadas cintilando com uma luz tão bela que rouba o fôlego à primeira vista. Aqui, hostes de arcontes vagam pelos campos de joias, perdidos na contemplação da glória de suas vidas anteriores. Ietsirá A cidade celestial A cidade celestial é visível de todos os lugares em Jova, e de pontos de vista em níveis inferiores. A cidade é um zigurate de sete camadas. Uma enorme escada em cada uma de suas quatro faces conecta os terraços. Gemas de inestimável valor constituem cada passo e cada pedra do zigurate, e todas brilham com uma luz interior. Arcontes sobem e descem as escadas. Mas a estrutura é tão grande que as escadas nunca ficam lotadas. No terraço mais baixo fica o tesouro das almas. Um edifício de mármore preto com arcos graciosos e cúpulas em forma de cebola, enfeitadas com fios de ouro e prata. Aqui, arcontes poderosos avaliam as virtudes dos arcontes inferiores, elevando os dignos à forma superiores. O arsenal radiante no quarto terraço é um edifício longo e estreito com teto abobadado e adegas extensas. Aqui, armas mágicas e mundanas são armazenadas para armar os arcontes se necessário. Diz-se que as armas mais importantes contêm a essência de arcontes poderosos. Eles residem em abóbadas forradas de pérolas seladas por glifos escritos por divindades. A ponte de Al-Sihau, no sétimo terraço mais alto, é um feixe de luz ofuscante. Este é o portal para o sétimo céu, Kronias, e é guardado por um solar chamado Xerona, que desvia os indignos. Kronias A sétima camada de celeste também é chamada de céu iluminado. Kronias é o mistério, embora alguns digam que é o mistério. Os poucos que alcançam o céu iluminado nunca retornam, então não há nenhum registro verdadeiro do aspecto de Kronias. Os contos dizem que aqueles que entram têm sua bondade inerente ampliada, até que sua essência se junte à própria celéstia. No entanto, se eles abrigam o mal, suas almas são extintas e sua existência é permanentemente apagada do multiverso.